Olá meus amigos, muito bom dia! Estamos falando aqui de Maringá, em frente a Catedral nesta manhã de domingo, ensolarada, domingo quente, mas com muita movimentação também. Olha só a movimentação nesta manhã de domingo, para comemorar o Dia Nacional do Fusca. E para comemorar o Dia Nacional do Fusca, lógico que não podia faltar Fusca e cada carro um mais lindo do que o outro. Modelos mais antigos, modelos mais atuais e muitos modelos que estão já a amostras, a amostra aqui, das pessoas que estão transitando, aproveitando este domingo, para ver de perto essas raridades. Olha, tem bem cuidado, tem Fusca, que é relíquia de Maringá, da região, tem de tudo quanto é lugar. O evento hoje vai até a parte da tarde, até as 4, 5 horas da tarde, e é aberto ao público. É para comemorar o Dia Nacional do Fusca. Daqui a pouco nós vamos mostrar cada categoria de Fusca que tem, cada um que chama bastante atenção. E olha, vão chegando pessoas de todos os pontos aqui da cidade, da região também, cada um com seu carango. Né, Celeste? Bom domingo para você também. Muito obrigado pelo carinho. Alguns fazem parte de clubes, outros têm essas raridades em casa e hoje resolveram se juntar aqui para mostrar um pouquinho destes Fuscas. Estes aqui são os Fuscas que, às vezes, colecionadores guardam em suas casas. E olha só, hein? Para comprar um Fusquinha desse, você tem que desembolsar um dinheirinho até considerável. R$ 10.200,00 este aqui. Mas, além do Fusca, tem também Brasília. Tem outros tipos de carros que nós vamos mostrar para vocês em detalhes a partir de agora. Assista Rodrigues, onde está acontecendo isso, Zez? Aqui em frente à Catedral de Maringá. O Paulo Andressa também, bom dia, Zez. Bom domingo para você também. A Fran Fransone também acompanhando a gente. Olha cada carro bonito. Olha cada carro invocado. Cada Fuscão invocado, hein? E daqui a pouquinho a gente vai mostrar em detalhes algumas curiosidades de hoje, desse encontro nacional do Fusca. Olha isso aqui, todo preparado. Tem uns muito bonitos, né? E tem outros que acabam chamando bastante atenção. Marco Aurélio Dúcio participando. Um abraço para o pessoal aí paranaenses, né? Moro em Jussara, Osmar Reis. É o Júlio Silva, está mandando abraços. Muito bom dia. Olha esse aqui, olha. Olha o detalhe que chama bastante atenção. Mandaguari, o pessoal de Mandaguari. Acompanhando. Tem um boneco aqui com as pernas para o lado de fora. Papaléguas de Mandaguari. Mas tem outras curiosidades também que chamam a atenção. De Fuscas. De todos os anos, todos os modelos. O ano passado nós tivemos aqui também. Fizemos a cobertura do evento. E esse ano estamos de volta. Além dos Fuscas, aparecem também Brasília. Aparecem outros tipos de veículos. Kombi também. Muitas Kombis. E carros antigos. Variante. E muitos outros. E aqui as pessoas vêm e acabam se reunindo com as famílias. Fazendo aquele churrasquinho. Tomando uma. E aproveitando para bater papo. Encontrar os amigos. Olha esse aqui que bonito, hein? Esse de Rolândia. Fusca. Muito bonito. Bem conservado. Olha o diferencial. Muito bonito, não é verdade? Muito bem conservado. Estofamento branco em couro. Olha o detalhe desse carro, hein? Muito bonito mesmo esse Fusca. Nós vamos andando por aqui. Mostrando as imagens para vocês do dia nacional do Fusca. Aqui em Maringá está sendo comemorado com esse encontro de clubes e também de amigos. Mas tem também caminhonetas. Olha essa C10 aqui, hein? Bem conservada. Aquela F100 também ali. Bastante conservada. Vamos dar um giro geral por aqui para mostrar algumas curiosidades. Daqui a pouquinho nós vamos para a parte dos carros. Daqueles Fuscas mais incrementados, vamos dizer assim. O evento começou hoje na parte da manhã e vai até a tarde, por volta das 4, 5 horas da tarde. E nós estamos dando uma passeada por aqui para mostrar alguns dos carros que estão nesta manhã de domingo já expostos. Tem até um chevetinho ali invocado, bonito, legal, viu? O evento está acontecendo aqui na Praça da Catedral. Em frente à Praça da Catedral. Naquele pátio entre a Prefeitura e a Catedral. E aqui também estão sendo expostos alguns objetos, peças de veículos antigos. Calotas, rádios, ventilador. Alguns aperteixos também ali de carros bastante antigos. Olha aí, placas. Tem placa aqui, aquelas placas amarelas. Lembram? Tem de Centanópolis, Londrina, Jaguapitã, São Paulo, São José. Bento Gonçalves, Vacaria. Olha que bacana. E olha essa outra aqui. Bastante volantes. Os volantes de Kombi, de Fusca, de Corcel. Bacana, hein? Olha ali os velocímetros, rádios antigos. E muitas peças, né? Até peças de bomba de combustível também. Olha que bacana, hein? Muito legal mesmo. Daqui a pouco a gente vai dar mais abraços aí. Vamos agradecer as pessoas que estão acompanhando, que estão vendo a gente nesse momento. Encontro, diamantes de Fuscas e outros carros mais antigos, né? Que está acontecendo aqui em Maringá, na Praça da Prefeitura. Hoje, durante todo o dia, eles estarão por aqui. E tem gente que vem até preparado, né? Preparado aqui já para fazer a festa, para fazer o churrasco, para aproveitar com a família. Daqui a pouquinho a gente vai mandar mais abraços aí. Agradecer as pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Alguns estão chegando ainda. E a gente vai dando uma volta, mostrando um pouco do que vocês vão encontrar por aqui. Olha, são vários modelos de Fusca, Kombi, alguns bem ajeitados aqui. Mas tem os Fuscas, que eu quero mostrar para vocês alguns aqui. E já estou chegando na parte lá onde nós vamos estar mostrando. Quero agradecer a cada um de vocês que participa comigo, que acompanha nesse momento. Mandar abraços aqui, deixa eu ver para quem está curtindo. O Júlio Silva Sidney, também a Silvana Aparecida, Lilian Rodrigues, Edna Oliveira. Está aí. Olha, nós estamos chegando naquela parte dos Fuscas que eu falei para vocês. Que são Fuscas mais incrementados, né? E que acabam chamando a atenção. Olha isso aqui. Tem até a tampa traseira do motor. Adaptado, porque colocaram aqui uma espécie de turbina no carro. Olha ali, hein? Esse aqui deve ser daqueles que voam baixo. Tem rebaixado, bem conservado. Tem pombosa, caminhoneta. Tem de tudo quanto é modelo, veículos. Principalmente da marca Volkswagen Fusca. Olha esse aqui, colocaram até uma treliça aqui na parte de trás do Fusca. Para não bater, acho que o farol alto, né? Só pode. Vamos chegar aqui nesta outra parte. Mostrando também outras imagens e outros carros. Olha esse outro aqui, que invocado, hein? Olha aí. Muito bacana, legal. O proprietário é o Sérgio Fusca 1300 de Paissandu. Ano 76. Esse aqui é? Tem o teto solar e tudo, hein? Olha que bacana. Olha esse aqui, que legal. São algumas das raridades, não é? Que vocês vão encontrar aqui neste Dia Nacional do Fusca, que está sendo comemorado com este encontro. Encontro solidário. Amo a Kombi Corujinha, Oséias. O Sérgio Ricardo de Souza também. Manda um abraço aí para a Nicole Souza. Ela tem oito anos e é apaixonada por Fusca, Oséias. Um abraço, então, ao Tiago Prina. Até que horários vai ser a exposição, Oséias? Até as quatro, entre quatro e cinco horas da tarde. A previsão aqui, segundo os organizadores. A Deia Silva, Amo Fusca Exposição. Legal. Estamos ligados em você, o Claudio. Amanhã, Marta. A Lúcia Pérez também. Bom dia, bom domingo. Jussara acompanhando. Legal, hein? E tem mais, gente. Não é só isso, não. Eu estou passeando aqui, mostrando para vocês. Mas tem muitos mais que nós vamos mostrar um pouquinho. Para vocês terem uma ideia. Olha a quantidade de carros. E esses aqui são os, como é que falam? Lá tem o Fusca Hatch. Aqui é o, eu não sei como é que chama essa classificação de carros. Mas aqueles mais antigos, do jeito que eles ficam, eles vão mantendo, né? Olha aí. Esse aqui, deixa eu ver que ano que é. Ano 75. É uma C10 75. Bacana. Olha esse aqui, que bonito, hein? Bem conservado. Legal demais. Aí tem também o... A caravan. Lembram da caravan? A caravan é essa aqui, olha. Faz tempo que eu não vejo uma igual a essa, hein? Caravan. Bonito demais. Muito bonito de se ver esses carros, né? E olha só que bacana. O pessoal vem fazer a festa, fazer churrasquinho aqui. Tá certo, né? Vai passar o dia aqui. Nada melhor do que aproveitar em grande estilo. Bacana, hein? Nós vamos passando por aqui. Olha aqui, hein? Tem uma mão aqui nesse para-brisa. Mas não se preocupa não, que é a mão de um boneco. O 79 é o proprietário Marquinho, Brasília, de Maringá. Bacana. Olha esse passatão aqui, hein? Invocado também. São muitos carros, né? Muitos expostos. Esse encontro bacana que está acontecendo na cidade de Maringá é para comemorar o Dia Nacional do Fusca. E por isso eles montaram esse evento, estão participando nesse momento. Nós estamos dando um giro geral, mostrando para vocês algumas das imagens. É lógico que tem algumas curiosidades e alguns que acabam chamando atenção. E a gente vai tentar procurar mostrar esses veículos que chamam atenção. Tem um conversível aqui. Olha que bonito esse conversível. Amarelo. Não é a Brasília Amarela, não. É o Fusca Amarelo. Olha que bacana, hein? É de terra boa. O pessoal de terra boa. Olha que legal esse Fusca conversível. Muito legal, né? Bacana. E tem tantos carros que estão sendo expostos. E se alguém tiver aí alguma curiosidade para ver, se a gente puder acompanhar, nós estaremos mostrando para vocês, tá bom? Se alguém tiver algum específico que gostaria de ver, algum tipo de modelo específico, é só deixar nos comentários e nós vamos tentar mostrar para vocês, tá bom? Olha aí esse 147, hein? Esse tá bonitão. Vermelhão. Bonito, hein? Olha, inteiraço. Interaço. Interaço mesmo. Muito bacana. Tem muitos outros aqui que estão sendo expostos. Tem o 147, tem os outros carros. Olha esse bacana aqui de Campo Morão. Bem equipado, já preparado até para viagem, né? Com a mala aí. E para não faltar o combustível, até com a... Com dois galões aí para levar. Esse aqui já vai preparado para as férias, né? Aí, telefone, o bule de água, o moedor de café, aí em cima as malas, vai levando a bicicleta da criança, um bonequinho também para aí brincar. E olha só os... Será que são os proprietários, né? Estão aqui? É os proprietários aqui? Estão sentados aí. Esse aqui está bravo. Esse aqui não pode mexer com ele não, que ele está... Está invocado ali, não é? Está certo. O pessoal também capricha no humor. É muito importante isso. Muito bacana. E não deixa de ser uma atração à parte, né? Vamos mostrar um pouquinho mais desse carro para vocês terem uma ideia. Olha que bacana. Bastante adesivos, legal e chama bastante atenção, né? Isso que é bacana. Chama atenção. E esse é o objetivo, né? De estarem chamando atenção nesta manhã de domingo. A gente vai caminhando aqui. O Oséas Miranda vai caminhando, mostrando os carros... Dessa exposição bacana que está acontecendo aqui em Maringá. Daqui a pouquinho vamos mandar mais abraços. Deixa eu aproveitar e mandar mais abraços aqui. Deixa eu ver quem mais está participando. A série aparecida. O Diego Ralf. Mostra a caminhoneta amarela lá atrás, Oséas. Vamos voltar lá e mostrar, tá bom? Cleber Junior Silva. Mostra a Brasília Vermelha do Raul. Motor AP Turbo. Vamos encontrar a danada aí para a gente mostrar, né? Olha essa... Não sei se é essa caminhoneta amarela que eles estão se referindo, mas olha que bonita essa. E já vai com a cadeira ali para aonde parar, já sentar na sombra e tomando uma aguinha fresca também. Muito legal, muito bonita mesmo, né? Esse aqui é do Sandro Nunes. É uma Ford F100. Bonita, hein? Deixa eu só ver o ano, que eu estou curioso até para ver o ano. 59. 1959. Legal demais. Legal mesmo. O Júlio Silva, Oséas, eu tenho uma miniatura do Fiat 147. A Deysia ali na tal. O Cleber pedindo para a gente mostrar a Brasília AP aí. Vamos lá voltar ali e dar uma volta geral. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar... Dar uma volta aqui e a hora que a gente retornar ali já vamos mostrar mais, tá bom? Ah, essa mesmo aí? Olha aí, estamos mostrando então o Diego. Tá aí. A Neia, Duda, Manu Oliveira, José Lucas. Olha que bonito, hein? Joyce Marçal. Bom dia, bom domingo a todos, participando. Muito legal. Agora aqui tem aqueles Fuscas que chamam a atenção. Gente, se preparem para vocês verem cada Fusca. Aqueles que estão chamando a atenção. Vamos começar por aqui. Mostrar algumas raridades aqui que vocês não vê no dia a dia no trânsito. Mas aqui vocês vão ver com Oséias Miranda, hein? Se preparem aí. Olha só, esse aqui de Londrina, verdinho, bonitinho. Olha que Brasília legal, hein? Teto solar em couro aqui, o estofamento. Tem até um detalhe que eles fizeram ali embaixo para guardar mais objetos. Outros Fuscas. Esse aqui de São José do Rio Pardo, São Paulo. Olha aí que invocado é esse Fusca, hein? E esse Corcel aqui, gente. Olha que bacana esse Corcel. Faz tempo também que eu não vi um Corcel desse aqui de Cambé. Olha que legal, hein? Invocado mesmo. Vamos falar a verdade. Tá bem invocado esse carro. Corcelzão. Agora, olha o detalhe desses carros que são os que mais chamam a atenção aqui na exposição. Olha esse aqui. É de Cambé. Olha o detalhe do Fusca, gente. Vocês estão vendo aí? Olha só. Olha, tem até uma ratoeirinha ali com ratinho. corneta, malas, tem os aelinhos ali. Deixa eu ver aqui dentro como é que é o carro. Olha só, hein? Muito legal, né? Tem a mala aqui atrás. Olha como que eles fizeram aqui. E tem até a placa ali. Se afaste que é perigo, meu irmão. Pois é. Que bacana demais, né? É algumas das curiosidades que acabam chamando a atenção nessa manhã de domingo na cidade de Maringá, no dia nacional do Fusca. Como é que chama esse tipo de carro? Tem um nome específico. A RAT? LUC. RATLUC. O que é o RATLUC? O RATLUC é... Nós inventamos um monte de coisa aí, colocamos um monte de bagaceira aí. Aí vira um ratão, né? Nós chamamos de ratão. Um ratão. Qual que é o seu aqui? O meu é o Zael. O seu é esse aqui, o Zael. Por que o nome de Zael? É por causa do bonequinho, o Zael. Por causa do bonequinho, o Zael. É o RATLUC, então. É o RATLUC. RATLUC. Bacana. Esse aqui é o que? É o RATLUC? O que é o RATLUC aqui? Esse aqui, ó. Ah, é o seu? Esse aqui é o seu? Onde que surgiu a ideia de você fazer um carro como esse, preparar como esse? Como é que surgiu aí? Então, na verdade, essa ideia já vem de lá dos Estados Unidos, né? O pessoal lá que curte bastante a cultura ROT. Aí surgiu a cultura também, a RATLUC, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. A gente preza por deixar ele um veículo bem, aparentemente, velho, né? Bem enferrujado e tal. Mas o que a gente preza muito é a mecânica e a gente... E funciona tudo, né? Legal. Perfeito funcionamento perfeito. E aqui tem o que no carro? O que que tem? Tem todos... Olha, tem até... Olha só aqui, hein? Daqui a pouco vai ter churrasco aqui. Tem a coquinha no gelo ali. Tem a carninha ali. Capacete. Tem o suporte pra malas. Ventilador no carro. Olha, rapaz. Esse negócio aqui é invocado, hein? Olha o câmbio, né? Olha o câmbio, gente. Olha o câmbio do carro. Que legal, hein? Rapaz do céu. Muito legal mesmo. Olha que legal, hein? Muito legal. Parabéns, é o Hatlook, né? Hatlook. Vocês são de onde? Nós somos de Rolândia. Rolândia. Um abraço pro pessoal de Rolândia. Valeu. Hatlook. Vamos lá. Olha isso aqui, já... Teve um ali que já... Ficou ali de baixo o bonequinho. Muito bacana, né, gente? São vários carros legais. Eles mantêm o carro o mais velho possível, mas funcionando tudo, né? Isso aí que é o Hatlook, que eles falam. Olha esse outro aqui, hein? Olha a quantidade de corneta extintora ali. Esse aqui é o dos bombeiros profissionais, se viu? Olha aí. Se acontecer algum problema aqui, tem os... Dos bombeiros aqui, já tá a postos e preparados. Muito legal, né? Legal mesmo. Olha, vamos mostrar aqui alguns detalhes. Ali, tem até um bombeirinho já ali, olha. Tem até um bombeiro já pronto, preparado a postos, se for o caso. Muito legal, hein? Vocês estão gostando aí ou não? O que vocês estão achando, hein? Show, José Marques. Diego, mostra o Fusca aí do Tripazul, o escuro rebaixado. Ah, vou procurar ele. Do Tripazul? É o azul. Vamos mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos mostrar aqui os Ratlogs primeiro, depois a gente vai para os outros aí também. Olha só cada um. Bonito, legal. Pessoal de Londrina também acompanhando. José Lucas Pereira Souza. O José Lucas. O Hélio Roberto. Bom dia, José. Diego Alessandro. José Marques. A Suelen Radim. Mostra as combis. Já vamos mostrar as combis também, viu? Centenário do Sul. Pessoal de Maringá. Muito legal. Gente, tem uma imagem aqui. Cris, Suelen Radim, Cris Santos. Olha a imagem que eu vou mostrar para vocês. Tem um aqui que está com caixão. Olha esse carro que legal, hein? Olha esse aqui, cara. Que invocado esse Fuscão, hein? É de Maringá. Olha só os detalhes. Olha só, hein? Olha ali. Olha o detalhe do carro também com teto solar. Muito bacana, legal. Muito legal, né? Esses carros aqui que estão sendo expostos aqui em Maringá. A gente está ao vivo trazendo essas imagens para vocês, mostrando esse evento que acontece aqui na cidade de Canção, em comemoração ao Dia Nacional do Fusca. E eu quero agradecer a todos vocês que estão participando aí. E olha, eu gostaria que vocês deixassem os seus comentários, compartilhassem aí. Olha aqui o 53. Aquilo igual do filme, né? Esse aqui é ano 65. Muito legal. Mas eu quero mostrar para vocês esse aqui, olha. Olha esse aqui, gente. Olha que bacana esse carro. Nós vamos mostrar para vocês. Olha que Fusca invocado. Olha só. Deixa eu ver de onde que é. Campo Mourão. Caramba, tem um caixão aqui em cima do carro, hein? E um jacarezão. Olha ali. Olha que Fuscão invocado, rapaz do céu. Não, olha o detalhe aqui. Vou mostrar um outro detalhe também que está chamando a atenção para vocês terem uma ideia. Eu vou só mostrar para vocês aqui um detalhe. Olha o câmbio. O câmbio é uma corrente. E o volante também. O câmbio é uma corrente. E o volante também. E o detalhe aqui é o caixão em cima do carro. E um jacarezão. Rapaz do céu, hein? Caramba. Que legal. Muito legal, né? Vamos falar a verdade. Muito legal mesmo. Tem esses tipos de veículos que vocês vão encontrar aqui. Muito legal. Olha só. Já vai ali com uma gradinha de refrigerantes, a mala. É legal demais, não é? Esse que está levando um caixão. O volante é uma corrente. O câmbio também. Muito legal mesmo. São vários veículos que estão sendo expostos, né? Aqui vão chegando mais também. E o evento está bacana. Hoje até as 4h, entre 4h e 5h da tarde, o evento para toda a família. Para você vir trazer seus filhos. Vai ser muito legal, né? Eles verem de perto também. Esses carros mais antigos. Os hatlooks lá. Que são aqueles carros, né? Mais velhos. Os fuscas mais velhos. Olha as combosas aí. Estão pedindo para ver as combis. Olha aí as combis. Olha aí. São várias combis. Bonitas, não é? Muito bonitas mesmo. Aqui aqueles carros mais conservados. Mais bonitos. E vamos voltar agora pelo meio. Muito legal. É o evento em comemoração ao Dia Nacional do Fusca. E aqui também estão sendo expostas algumas barracas com materiais, produtos mais antigos. Olha só. Estamos ao vivo aqui na Praça da Catedral. Em frente à Praça da Catedral, em Maringá. Olha aqui. Olha que bacana que vocês estão vendo nesse momento, hein? Ricardo Leite e esses fuscas. É muito louco, Zé. Show de bola. Camila e Yuri também. Top, hein, Zé? As Cris Santos. Onde que é? Até que horas? Aqui em frente à Praça da Catedral de Maringá. Até as 4, 5 horas da tarde. Olha cada objeto bacana. Máquina de escrever. É antiga. É rádios. Balança. Televisão. Nossa, aquela televisão ali é antiga, hein? Aquela com controle ali. Olha, tem máquinas de costura. Lembra da Fanta Litro? Ali tem também. Lampião. Essa aqui é uma bomba de combustível lá. Antiga também. Legal. Olha só cada coisa bonita, bacana. Telefone, vitrola, rádio antigo, canecas, alguns materiais e objetos ali. Muito bonito mesmo, né? Muito legal o que está acontecendo aqui em Maringá hoje. É o encontro de fuscas, de brasílias, combis. E nós vamos andando por aqui e vamos vendo a variedade, né? De objetos, coisas antigas. Olha só. Máquina antiga, rádio. Olha o preço do rádio. R$ 450, hein? E está funcionando. Tênis. Máquina. Nossa, muito legal. Legal mesmo. E tem também as bicicletas, né? As bicicletas antigas. Vou tentar chegar um pouco mais longe do som. Só que vocês não vão conseguir me ouvir aí. Olha aí, bicicletas antigas. Muito legal mesmo esse encontro. De apaixonados de fusca. Bom, de todo tipo de carro, né? O que está acontecendo aqui em Maringá. Olha só esse... Esse aqui é para equipar os carros, né? Bacana. Legal mesmo. É para equipar os carros. Atenção, meus sonhos. Comparência na mesa de som. Muito legal. Olha esse aqui que bonito, hein? Pessoal, participando desse evento. Esse outro aqui legal demais. Olha, são vários tipos de carros. Modelos diferentes, né? Então, temos camiseta para vender na mesa de som. R$ 20,00 aí. Sendo expostos. E também no cadastro dos carros. Da prefeitura em Maringá. A gente continua acompanhando, mostrando algumas das curiosidades que vocês vão encontrar por aqui. Vou tentar conversar com os organizadores para que a gente possa obter as informações sobre tudo o que está acontecendo aqui nesta manhã, viu? Legal demais. Pessoal de Londrina, muito obrigado pela participação de vocês. Está aí o pessoal acompanhando. registrando as imagens. Muito legal. Pessoal da imprensa também, da RTC. Olha o meu amigo Jean aqui. Bacana, legal. Olha aí, também registrando as imagens. Muito bacana, viu? E agora vocês estão vendo aqui as imagens ao vivo. Do que está acontecendo aqui em Maringá. Legal. Daqui a pouco vou mandar mais abraços. Agradecer a todos vocês que estão acompanhando. Vamos dar um giro geral aqui. Para que vocês possam ter uma ideia. De como está legal o evento. Olha, é Mercedes aqui ou não? Acho que é uma Mercedes, né? Olha só, acho que deve ser uma Mercedes. Muito bacana, legal demais. Olha que legal, hein? Mercedes. Essa é raridade, hein? Estamos mostrando para vocês aqui. Já vai imprimir seu papel aqui, tá? Olha que legal. Muito legal mesmo, né? Olha só. Deixa eu ver de onde que é. São José dos Pinhais. Bacana. E aqui eles estão fazendo uma ação solidária também. Quem participa doa alimentos, leite. Muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Eu quero agradecer a vocês que estão participando, comentando. Muito obrigado mesmo. José Carlos. José Carlos. Será que se levar o meu Versalhes, eu entro aí, ô Zez? Olha. Tenta trazer o danado aí. Josiele Moreira. Bom dia. Que legal. Lindo. Uma viagem no tempo, Zez. Onizete. Parabéns por você mostrar tudo isso. Wellington William. Obreiro Adrian. Mostra ela toda aí, ô Zez. Roberto, parabéns. Roberto Branco. William Santos participando também. Bacana, hein? E olha, estão chegando vários outros carros também. Estão chegando vários, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.